O MG Record começa com um assassinato. Um rapaz de 20 anos foi morto em Governador Valadares, no bairro Nossa Senhora de Fátima, hoje à tarde. Testemunhas contaram que duas pessoas o aguardavam na porta da casa dele. A vítima estava de bicicleta. O crime bloqueou o trânsito na Rua Iraciolária de Castro, a antiga Rua União, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima do homicídio é Joabson Santos Pereira, de 20 anos. O jovem foi morto a tiros. De acordo com a polícia militar, a vítima chegava de bicicleta quando foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo. Duas pessoas estariam esperando pelo jovem. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram em uma moto. Nós recebemos informações de disparos de arma de fogo aqui no local. A viatura chegou aqui e nós deparamos com a vítima do sexo masculino, com vítima de disparos de arma de fogo. Os disparos assustaram os moradores que correram para ver o que havia acontecido na rua. Conforme os militares, Joabson Santos não possuía fichas criminais. Pelo que nós averiguamos até o momento, sem passagem, não tem prontuário, não tem passagem pela polícia. Então, nós estamos ainda verificando a motivação desse crime. A perícia da polícia civil realizou os trabalhos de praxe. A maioria dos tiros atingiu a região da cabeça. Após os trabalhos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Valadares. As ações da polícia estão concentradas em encontrar os suspeitos e descobrir a motivação do assassinato. Por isso, nós temos informação de dois autores que estiveram aqui no local e atiraram na vítima.